Escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em Ti, confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível